A gente sabe que julho é o mês das férias escolares e que tal a gente se programar com algumas dicas de brincadeiras pra você fazer aí com o seu filho e, é claro, estimular também os pequenos nas questões pedagógicas em casa, né? A ideia é boa, não é mesmo? Então fique ligadinho que esse é o tema de hoje do quadro Papo de Mãe. E aqui com a gente hoje a professora Rafaela Marques que vai nos ensinar aquelas brincadeiras, né? Porque julho chegou, Rafa. Eu tenho em casa duas peças ali em casa porque, olha, não para. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Débora. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. Rafa, explica pra gente o que a gente pode fazer com as crianças nesse período de férias em casa, hein, mulher? Olha, Débora, a gente sabe que as crianças são muito criativas, né? E a gente, o adulto, às vezes, não entra na criatividade da criança. Mas a gente tem que buscar em casa elementos, às vezes uma folha de papel, uma canetinha, um rolo do papel toalha, do papel higiênico, que a gente acha que é lixo, que não vai virar nada, pra poder estimular as crianças. E você trouxe materiais aqui que os próprios materiais a gente tem em casa, a gente pode ter em casa. Exatamente. Não é aquela, por exemplo, ah, vou fazer uma compra pra fazer os materiais. Não. Não precisa. A gente consegue buscar em casa até mesmo o material das crianças da escola, né? Que agora eles estão com tudo em casa, estão de férias. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu trouxe, que dá pra gente fazer em casa. Então se a gente pensar nas crianças maiores, né? Eu posso criar uma cidade. Então eu faço aqui com papel a pista, as ruas. O rolo, ele pode virar um carro junto com as tampinhas. Pode virar, às vezes, as pessoas que moram naquela cidade. A caixa vira os estabelecimentos, uma escola, uma farmácia, uma casa. Essa caixinha, essa caixinha pode virar, então, por exemplo? Pode virar, exatamente. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma portinha, talvez? Pode fazer uma porta, a gente pode abrir. Aí as crianças podem decorar com canetinha, com lápis, com cola glitter, tinta, enfim, várias outras coisas. E além de explorar também a criatividade, a coordenação motora também das crianças, não é, Rafa? Então assim, se a gente pensar nesse tipo de atividade, a gente explora a coordenação motora fina, então com o recorte, o desenho, o colar. Mas também, né, eu pensei numa outra atividade que a gente pode fazer, que é uma brincadeira de obstáculos. Então com uma fita, eu posso passar a fita no corredor inteiro da casa, e aí as crianças precisam subir, descer, pular, sem encostar na fita, pra poder passar pelos obstáculos. Também com a coordenação motora grossa, né, o salto, o subir, descer. Então, Rafa, esse da fita, eu vou ser sincera com você, eu nunca fiz. Como é que funciona esse da fita? Você precisa, assim, precisa ter um corredor. Um corredor. Como se fosse um corredor, aí você cola dos lados em diferentes lugares. Então começa aqui embaixo e cola pra cima, cola reto, e aí você vai fazer um emaranhado. E aí a ideia é a criança chegar do outro lado, sem encostar na fita. E aí a gente pode criar, né, então por que eu preciso passar por esses obstáculos? O que que tem lá do outro lado? Então aí a imaginação rola solta também. Porque tem que ter uma recompensa, não é mesmo, Rafa? Exatamente. Tem que ter uma recompensa ali no fundo. O que que você sugere, por exemplo, de recompensa, Rafa, depois desse, por exemplo, dessa brincadeira da fita? Gruda a fita de um lado pro outro e não pode encostar na fita. Às vezes a criança quer comer alguma coisa diferente, às vezes ela quer, às vezes, não sei, né, assistir um desenho. Então a gente pode pensar nessas recompensas e aí depois que ele passar por todos os obstáculos, chega lá e consegue. Ai, que delícia. O potinho de ouro no final da minha corrida. É, o potinho de ouro. O Rafa, o que que você vai montar pra gente hoje? Olha, eu trouxe aqui essas opções, né, tem uma outra, a gente pode até montar essa pista aqui, né, eu trouxe essa, ups, montada, mas eu trouxe também já os papeizinhos cortados que a gente consegue com fita ou com cola, acho que pras crianças a cola é até melhor, né, até pra gente trabalhar também alguns movimentos. Então essa pista é muito simples de montar, né, a gente precisa de papel, e aí papel preto, papel amarelo, a gente coloca aqui a cola. É pra destacar, né, pra ficar uma cor diferente no revés do branco, por exemplo. Exatamente, e aí a gente transforma isso numa rua, numa avenida, né, enfim. Numa pista. E aqui, o que que você tá trabalhando? Aqui é uma cartolina, é um papel mais grosso? Isso, é uma folha sulfite um pouquinho mais grossa, né, folha colorida, que aí também a gente acha de várias cores, ela vem em várias cores, e aí as crianças podem usar e abusar. E essa então é a pista? Exato. E os carrinhos? Os carrinhos a gente pode fazer com o rolo, né, então as crianças podem pintar, ou até decorar com cola colorida, que a cola colorida é bem interessante, porque a gente trabalha um movimento de pinça com as crianças, né, então os menores, eles acabam tendo, é mais difícil pra eles, mas quanto mais eles fazem, é assim que eles vão aprendendo, né, então as crianças podem decorar, e aí a gente consegue colar aqui as rodinhas, né, usando as tampinhas, e isso vira um carrinho. Ah, então por isso que você trouxe quatro rodinhas. Exato, que aí eu consigo pôr os quatro, né, e aí vira um carrinho. Isso na imaginação da criança, vira um carrinho. Ô Rafa, e você tem dicas também, por exemplo, a gente tá no inverno, né, a gente sabe que começamos o inverno há poucos dias. Quais são outras dicas pros pais fazerem com as crianças em casa nesse inverno? É, a gente sabe que as temperaturas ficam mais baixas, a gente não quer sair, não quer se expor ao frio, prefere ficar um pouco mais em casa. Eu pensei numa outra dica também, esses animais aqui eu trouxe, na verdade, a brincadeira que eu pensei com eles é de colocá-los dentro de um pote, então uma bacia mesmo, encher de água, colocar anilina e pôr no freezer. Ah, esse anilina aí é um corante, é isso? Isso, um corante, exatamente. Aí eu trouxe azul e verde, porque o verde pode ser a floresta, o azul pode ser o oceano. Coloca no freezer e no dia seguinte a gente tira, e a brincadeira é resgatar os animais. Então, peraí, vê se eu entendi pra eu fazer em casa, peraí que vai ser a próxima missão. Eu pego um balde, coloco água normal. Isso, pego um pote, né, um pote, coloco água e coloco os animais dentro. Coloco os animais, esses bichinhos aqui. Exatamente, de plástico. Tá bom, de plástico. Umas gotinhas de anilina pra poder dar uma cor, pra ficar diferente, coloca no freezer. Aí deixa congelar. Aí deixa congelar, no dia seguinte você vai ter uma peça de gelo com os animais ali dentro. Peça grande, né, porque se for... Exatamente, e aí o objetivo é resgatar esses animais e criar. Por que que eles ficaram presos? O que que aconteceu? No gelo. No gelo. E aí eu posso o quê? Pegar um pouco de água morna, e aí a gente trabalha também essa coisa do gelado e do morno, do gelado e do quente com as crianças, e eles vão ter que resgatar esses animais. Aí depois que resgata... E como que eles resgatam em casa? Eles vão estar com a mãozinha quente ou... Ou a gente pode usar um conta-gotas, né, então coloca a água no conta-gotas e eles vão aos poucos resgatando. Ah, que legal. Se tiver sol, como tá hoje em Campinas, pode levar um pouco no sol pra ir ajudando. Como fez ontem também, 30 graus ontem, chegamos a 30 graus ontem. Que inverno! Doido, né? É, esse é uma legal, esse eu vou legal. Eu vou marcar você depois lá no Instagram, eu vou fazer em casa, eu vou marcar lá, vou marcar a Rafa no Instagram. Ô Rafa, e além de todas essas brincadeiras, estimular também a leitura de uma forma mais lúdica também, né? Eu vi que você trouxe livros... Não podia deixar de falar da leitura, né? A leitura é importante todos os dias, então é primordial que a gente leia pras crianças e que deixe as crianças lerem também. Às vezes a gente acha que uma criança de 2, 3 anos, ah, não sabe ler, por que eu vou mostrar o livro, a ideia é mesmo dar o livro, fazer a criança criar, às vezes ela conta a história, ela cria outras formas, ou às vezes pegar um tecido que vira uma capa, e aí você já tem toda uma história também em cima disso, enfim. Então é importantíssimo a gente ler pras crianças, é a imaginação, a criatividade, a linguagem oral, é importantíssimo. E do jeito que eles estão bem criativos, Rafa, eles já sabem, eu leio pros meus filhos todos os dias à noite, eles já sabem já o final da história, eu falei, tem gente, nem eu sei o final da história, como é que sabe, né? Exato, eles têm, tá tudo isso dentro da cabecinha deles, né? Então eles conhecem muitas histórias, e é legal também, ah, então você já conhece o final da história, então vamos criar um diferente. Hoje a história não vai acabar assim, a história vai acabar de outro jeito. Então ir trazendo também essa criatividade e a imaginação. Ai, que delícia. Eu vou testar em casa, vou testar em casa, vou marcar a Rafa e ó, as mães também que me acompanham nas redes sociais vão gostar também. Rafa, adorei, viu? Que bom, que bom, fico feliz. Adorei, muito obrigada. Espero que dê certo. Então, eu preciso ver, porque essa questão aqui da fita aqui... Eles vão gostar, eles vão gostar do desafio. Interessante. Quero ver, porque eu acabei de pintar a minha casa, Rafa. Nossa, Rafa, muito obrigada, viu? Obrigada. E vê se volta aqui pra gente falar mais dessas brincadeiras, né? Porque agora as férias a gente tem um mês aí, né, Rafa? Exatamente, tem bastante tempo. Então até agosto vai ter que ter muita criatividade. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu te agradeço.